Música Faz bado E Vamos a caminar E Uma, duas, três, três Uma, duas, três, três election E Um, dois, três Isso, bonito Um, dois, três, tá! Não se me derrubar, não há dinheiro, não há nada! Esquerdo, dedo! Arriba, arriba, arriba! Tá! E... Saio! Arriba, repeto! No princípio, passo! Lá doce, vai! 5, 5, 5, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 31, 23, 24, 26. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.